Fala, galera! Bem-vindo ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro e tudo sobre o seu time de coração. Vamos trazer um jogador que está quase conseguindo ficar livre no mercado e quer voltar para o futebol brasileiro. Trata-se de Allan Kardec. Lembra do Allan Kardec? Tem passagem no Vasco, passagem no Palmeiras, no São Paulo. Um jogador que é um verdadeiro 9, que está raro hoje no futebol brasileiro. Diego, o Allan Kardec, qual time hoje precisa contar com o Allan Kardec? Ah, cara, essa posição é difícil, né? Você ter um 9 raiz é muito difícil você achar. E o Allan Kardec é um jogador com uma qualidade técnica diferente. Não é um craque, não é aquele jogador que vai vir pedindo um bilhão de reais. Um bilhão também não existe. Um milhão de reais. Não vai ser aquele jogador que vai vir 800 mil, 700 mil, mais 500, 400, 300. Já pensou você contar com o Allan Kardec e ser um jogador com um nível para o futebol brasileiro acima da média, pagando 400, 500 mil reais? Eu acho que vale a pena. Um jogador difícil de marcar, tem um cabeceio muito forte, um jogador que realmente agregaria muito a um time do futebol brasileiro. Mas qual é a situação dele? A situação dele é que ele está há quatro meses sem receber no futebol chinês. Eu venho sempre falando, o futebol chinês, ele veio com um boom muito forte, né? Ah, todo mundo que o futebol chinês queria e contratava. O projeto deles era profissionalizar mais no país para que na Copa do Mundo surtisse efeito, né? A China chegasse numa semifinal, numa final, umas quartas de finais, tivesse feito um processo de melhora no seu futebol. E isso não foi acontecendo. Muito também pela falta de visibilidade. Hoje eu não... Aqui no Brasil eu não consigo acompanhar o campeonato local deles. Você vê jogadores que foram para lá e a gente sumiu do mapa. A gente só sabe uma matéria aqui e outra matéria ali, mas na grande maioria eles sumiram do mapa. Então, o Allan Kardec está há quatro meses sem receber. Tem um processo para sair do país que é um processo complicado, mas se ele conseguir a rescisão, como o Renato Augusto conseguiu e como outros jogadores que voltaram para o futebol brasileiro conseguiu, o Allan Kardec seria um bom nome aí para o futebol brasileiro. Quero saber de vocês. O que vocês acham do Allan Kardec? Acham que o Allan Kardec é um jogador diferenciado ou não? Deixem aí nos comentários, mas não deixem de se inscrever no canal porque a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo. Um beijo grande no coração de todos. Deixe seu like, comente. Allan Kardec é um nome bom para o futebol do Brasil. Valeu e até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí